Você foi o maior que os meus braços De todos os abraços, porque eu nunca esqueci Você foi, dos amores que eu tive O mais complicado e o mais simples pra mim Você foi o maior que os meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu É por essas e outras que a minha saudade Faz lembrar de tudo pra Deus Você foi a mentira sincera Na brincadeira mais séria Que me apareceu Você foi o caso mais antigo E o amor mais amigo Que me apareceu Nas lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só que sim Sinto você bem perto de mim Quando eu venho Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Resolvi Te ver Por quê Tente de te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Sem nada a perder Sem nada a perder Sem nada a perder Você foi O melhor dos meus planos O melhor dos meus planos E o maior dos encantos Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Só assim Sinto você bem perto de mim Por a querer Tem nada a perder Você é a saudade Tem nada a perder A saudade Tem nada a perder Mãe Tem nada a perder Obrigado.